Eu tô com a cabeça cheia de dúvidas sobre você, sobre você e o Carlos. Houve muito mais entre vocês dois do que você me deu a entender, não é verdade? Ah, é isso então. Você me disse que teve um relacionamento com ele de pouco tempo e que não tinha tido muita importância. É, eu disse isso sim. Mas eu menti. E sabe por que eu menti? Porque eu queria ficar próxima de você, Helena. E eu não poderia fazer isso se você soubesse de toda a verdade. Que eu era louca pelo Carlos. Que eu era e sempre serei completamente apaixonada por ele. Que nós vivemos muitos anos juntos. E que fomos felizes como poucos casais conseguem ser. E que eu tava disposta a fazer qualquer coisa pra ter ele de volta. Mas nada disso tem mais importância, minha amiga. Eu vou te contar tudo. Só que eu queria tirar esse vestido que tá me incomodando muito. Essa coisa suja em cima de mim. Vem. A gente vai conversando. Você vai me fazendo todas as perguntas que você quiser. E eu vou te respondendo. Helena. Sabe que o fogo purifica tudo? É assim que eu me sinto, Helena. Eu não imaginei nenhum momento. Claro que não. Você não tem maldade, Helena. Você é dessas pessoas que acreditam nas boas intenções dos outros. Porque enxergam os outros de acordo com a própria imagem. Eu não falo isso com sarcasmo, viu? Eu falo isso com respeito. Com admiração. Porque você conseguiu uma coisa Que eu jamais previ que pudesse acontecer. Eu passei a gostar de você. De verdade. Você, você me aceitou como amiga. Você me deu carinho. Você me deu atenção. Você nunca me humilhou. Nunca riu de mim. Nem dos meus problemas. E mesmo agora, olha aqui. Eu, eu te contando tudo isso. Você conhecendo toda a verdade. Mesmo agora, você... Não olha pra mim com... Com ódio, com desprezo. Você me olha com uma certa mágoa. Mas... Uma compreensão enorme do ser humano. Quase que uma simpatia pelo que eu passei. Uma mulher sofrida. Capaz de compreender outra mulher. Que sofreu muito. Muito, Helena, por amor. Eu não consigo deixar de te admirar Por ter coragem de me dizer todas essas coisas. Quase que você disse. Nossa. Oi, Helena. Não acredito, Sheila. Foi você? Foi. Eu falei pro Luizinho, aquela amiguinha dele, lá na praia. Ai, tinha. Falei que a Joia estava grávida porque eu tinha certeza que os dois iam correndo contar pra Assunção. Ainda fiquei de longe observando o desespero dele quando soube. Fui eu, sim, Helena. Eu estava disposta a arrasar com a tua vida. Você tem ideia do que você causou na nossa vida por causa disso? O Assunção ficou louco ao saber a notícia da gravidez. Você podia ter causado uma tragédia. Ele e a Joia ficaram brigados durante muito tempo. Foi horrível. Eu não consigo acreditar que alguém possa fazer isso de propósito. Eu fiz. Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. E fiz muito mais. Eu li todos os bilhetes que o Carlos te mandou. Ouvi telefonemas. Te envenenei de todas as formas pra que você se separasse do Carlos. E fazendo sua amiga, indo na sua casa. Você se lembra daquele vaporizador de perfume que eu te dei? Você não pode imaginar a carga de ódio que foi junto. Era tanto ódio, tanto ódio. Todos os meus atos eram impregnados de ódio. Meu Deus. E ainda não acabou, não. Sabe como a Rafa? Ela ficou sabendo da gravidez da Joyce? Eu coloquei o exame bem debaixo do nariz dela. Porque eu sabia que ela iria afastar o Bruno da sua filha. E isso teria consequências no relacionamento de vocês. E teve. O maior motivo do meu rompimento com o Carlos foi esse. Meu Deus. Chega. Para, Sheila. Eu não quero ouvir mais nada. Para, para, por favor. Eu me sentia como se fosse um deus. Entende, Helena? Eu podia jogar com as pessoas. Manipular o destino delas. Era isso que me mantinha viva. Eu estava sangrando. Mas você e a Paula também. Eu não tinha o Carlos. Mas você e a Paula também não. E eu que achava que todo perigo que ocorria só podia vir da Paula. Ah. Eu instiguei a Paula contra você tantas vezes. Eu fiz com que ela descobrisse qual era o seu nome e quem você era. Para que vocês se matassem se fosse possível. E que eu naturalmente saísse dessa história sem precisar sujar as minhas mãos. Ai, como minhas mãos estão sujas, meu Deus. Como eu estou me sentindo imunda. Olha a mancha. A mancha não saiu. Olha pra mim, Helena. Olha pra mim. Bem dentro dos meus olhos. Você também me acha imunda, não é? Não faz isso comigo, não, por favor. Eu me afeiçoei a você. Eu quero o seu bem e o seu perdão. Eu fiz tudo isso porque eu estava de lazerada de dor. Eu sou tão sozinha. Tão miseravelmente sozinha. Eu sei que eu não mereço. Que se você pudesse, você até teria o direito de me matar. Mas olha pra mim. Olha o que sobrou de mim. Eu abri o meu coração pra você, Helena. Ninguém me conhece agora melhor do que você. Sou feia por dentro, não sou? Mas pelo menos uma coisa restou de bom. O meu afeto por você... Você seria capaz de me perdoar? Você quer me pỵ? Eu fico muito feliz do que você Discord sei. É, isso seria ruim. Mas eu fico muito feliz. Você vai embora com minha morte. Você tem que entender em sabeçã. Tchau, tchau.